Olá! O final de semana está na porta e começa agora mais uma Agenda Cultural para te informar sobre as atividades do final de semana que ocorrem em Salvador e região metropolitana. Confira! A Barraca Cantinho das Ostras recebe o DJ Guê e o cantor Ivo Santiago na Praia de Buraquinho para animar seu sábado a partir das 12h. No local será transmitida também a final da Libertadores e você pode aproveitar os dobrados do dia. Também no sábado a Pipa Beach Club recebe a banda saia rodada em um sunset na Praia do Flamengo. Os ingressos estão sendo vendidos na plataforma do Simpla e o evento promete ser de muita curtição. A LFTV promove neste domingo, junto ao Grupo Saúde e Bem-Estar, a Caminhada do Novembro Azul, que conta com o trio elétrico, artistas locais e aulão de zumba. Às 9h a caminhada começa no fim de linha do centro e se encerra na Praça da Matriz. Eu estarei lá! E você? A Agenda Cultural fica por aqui, mas siga nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo de mais importante que acontece na cidade. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto